Montei 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 Mão Pai Burundi Jotem Namo Nama Anga Suad whom Tira Burundi Kuturuta Anu, Waza O Bomba Tkubukira Tutake Yoba Kiyaa A mahoro naso, famumma hanga, tuta disha se tquipki A barundi tqui, ke mori litachu, ata wanka wangura Toppey, toppey, toppey burundi jote Toppey, toppey, toppey burundi jote Kundane, barundi kundane, tulide ne mokabumi Ima, na yadu sa, ngichigihuku, kukitu imanusa Mwaru kagu, na kazuota, ni mngendongo zisejo Ni mngemereba, kateranya, sasa gaza mahora Toppey, 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 toppey burundi jote Mwaru kagu, toppey, toppey, toppey burundi jote Mwaru kagu, toppey, toppey burundi jote Mwaru kagu, toppey, toppey, toppey burundi jote Mwaru kagu, toppey, toppey burundi jote Mwaru kagu, toppey, toppey, toppey Mwajihush, toppey, toppey, toppey Mwaru kagu, toppey, toppey, toppeya Mwaru kagu, toppey, 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 toppey crepto C'est n'as couple d'ajustique, toppey, 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 toppey deserved Amém. 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 Devant le président de la république, devant le Parlement, Eu, Ndaí Charié Pierre Claver, jure d'accomplir minha missão em toda independência, imparcialidade, dignidade e sem discriminação qualconhe em se preocupar a verdade para favorizar e promover a reconciliação nacional. Eu m'engage a respeitar a obrigação de confidencialidade prescrita pela lei portanto a criação, mandato, composição, organização e funcionamento da Commission Vérité e Réconciliation. O Gurundi, Gurumuti, Mawafika, Zogukunda, Gushika, Gufa. O Gurundi, Gurumuti, Mawafika, Zogukunda, Gushika, Gufa. Mawafika, Zogukunda, Gushika, 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 Gushika. Amacungu, o saratugiza o amanye Inisojimia yang imi agabigutace Oburundi, rumuti mawafrika Oburundi, rumuti mawafrika Devant le président de la République, devant le Parlement Moi, Niziza Clément-Noé, je jure d'accomplir ma mission En toute indépendance, impartialité, dignité et sans discrimination quelconque Dans le souci de découvrir la vérité, afin de favoriser et promouvoir la réconciliation nationale Je m'engage à respecter l'obligation de confidentialité Prescrite par la loi portant en création, mandat, composition, organisation et fonctionnement De la Commission Vérité et Réconciliation 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 De la Commission Vérité et Réconciliation A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi N'גa Boleons, je jure d'accomplir ma mission en toute indépendance, impartialité, dignité et sans discrimination quelconque, dans le souci de découvrir la vérité, au fin de favoriser et promouvoir la réconciliation nationale. Eu m'engage a respeito a obrigação de confidencialidade prescrita pela lei, portanto, criação, mandato, composição, organização e funcionamento da Commission Vérité e Réconciliation. Música Devant o Presidente da República, devant o Parlement, eu, Alice Nijimberé, jure d'accomplir minha missão em toda independência, imparcialidade, dignidade e sem discriminação queira, dar o seu sucesso de descobrir a verdade, para favorizar e promovendo a Réconciliation Nationale. Eu m'engage a respeito a obrigação de confidencialidade prescrita pela lei, portanto, criação, mandato, organização e funcionamento da Commission Vérité e Réconciliation. Aplausos 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 Ele é bom, meu país Oh, ele é bom Meu país bonito Ele é bom Ele é bom Oh, ele é bom Meu país bonito Ele é bom Como ele é bom Se você irá ao sul A terra de living Está no estando Ele é bom 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 Em frente ao presidente da República Em frente ao Parlement Eu, como ele, eu Eu jure D'accomplir Ma mission En toute indépendance Impartialité Dignité E sans discrimination Quelconque Dans le souci De découvrir La vérité Afin de favoriser E promouvoir La réconciliation nationale Eu m'engage A respecter L'obligation De confidentialité Prescrite Par la loi Portant création Mandat Composition Organisation Et fonctionnement De la commission Vérité Et réconciliation Applaudissements A Ghisola Traumene Nelotantam Caillenda A Rukinzole Tambur Sacré L'arbre Dissabra Dibéi Enziché Lomise Nasonale I Ele é bom I Ele é bom Montpey O I Le Montpey Burundi I Le Devant le président de la république Devant le parlement Moi Je jure d'accomplir ma mission En toute indépendance Impartialité Dignité Et Sans discrimination Quelconques Dans le souci de découvrir la vérité En fait de Favoriser Et promouvoir la réconciliation nationale Je m'engage A respecter L'obligation Confidentialité Prescrite Par la loi Portant Création Mandat Composition Organisation Et Function Ema Dora Comision Verité Et Reconciliation La Vierne De Banane Acaba Mucuzana De La Conso To Agüero Can Seguir I E 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 Como ele é bom, ele é bom Como ele é bom, ele é bom Como ele é bom Como ele é bom, ele é bom Amém. 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 A mahoro naso, famumma hanga, tuta visha se tkweb kik Avarundi tkwee, kemurili tachu, ata wanka wangura Toppey, toppey, toppey burundi jote Toppey, toppey, toppey burundi jote Kundane, barundi kundane, suri vene mokabumi Ima me disa Toppey, 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 toppey me dis, yote Tompe, te da que ue Toppe, toppey, 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 toppe, toppey, toppey- Legenda por Sônia Ruberti